Crianças da Europa e dos Estados Unidos estão desenhando arco-íris para espalhar esperança em meio às preocupações com o coronavírus, fazer arte e ajudar na autoestima em tempos de confinamento. Com essa ideia, algumas mães se mobilizaram pelas redes sociais e colocaram as crianças para usar a imaginação. Depois de prontas, as pinturas são colocadas nas janelas ou penduradas em algum lugar visível. Muitas acompanham mensagens de incentivo.